MÚSICA 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 Pedro Porto, José Teixeira e Pedro Silva. Para as escalas R4C esse é outra escala, jogo de escala. Volto a chamar o jogo Luiz Almeida mais! Eita é outra escala, jogo de escala. Provavelmente o jogo Luiz Almeida mais Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai voar agora, F3C. Pode iniciar a prova, Ricardo. Vai, Ricardo. Vamos lá. 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 Vamos lá.